Na última semana, o deputado Kennedy Nunes participou do segundo seminário Mercosul Cidadão realizado na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Estavam presentes representantes dos países que compõem o Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, além do Chile como o país convidado. Vários temas que afetam o dia a dia das pessoas que vivem nesses países foram abordados por reitores de universidades, professores, PHDs e autoridades, entre elas, o deputado Kennedy Nunes, que é presidente do Bloco Brasileiro da UPM, União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul. Temas como a preservação das águas e recursos hídricos, turismo como fator de integração, assuntos fronteiriços e grades curriculares das universidades foram analisados e discutidos com profundidade por especialistas. O objetivo do seminário é aproximar cada vez mais o cidadão de assuntos ambientais e socioeconômicos. Em conversas em grupos, foram debatidos temas como a questão das águas, por exemplo, rios que fazem divisa entre países, causando dificuldades sobre as leis que regulam a pesca. Outro debate que também aconteceu e que mexe com a vida das pessoas é em relação às cidades fronteiriças desses países, em que a divisão geográfica é apenas uma rua. Como do lado do Uruguai a maconha é liberada e no Brasil não é, a pessoa atravessa a rua e vai ser presa por tráfico internacional de drogas. Por isso, já está agendado um novo encontro para tratar de assuntos sobre fronteiras, incluindo legislação, segurança urbana, saúde e ajuda humanitária. O deputado Kennedy Nunes também fez questão de participar da discussão sobre grades curriculares das universidades dos países do Mercosul. O que se quer é que os profissionais que se formam nas universidades desses países possam exercer a profissão em todo o Mercosul, em qualquer país do bloco. Segundo o deputado, é preciso equalizar as leis para que haja o entendimento de que somos todos Mercosul. Eu gosto disso, Mercosul cidadão, que não trabalha o container, a tonelagem ou valores bilhões de reais que entram e que saem, mas sim a vida do cidadão. É isso que a gente trata aqui. No final do seminário, todos os temas foram colocados em um único documento que foi chamado como a Carta de Chapecó. Esse documento será encaminhado aos governos dos países do Mercosul e suas casas legislativas. Dessa forma, a carta servirá como base para as futuras discussões quando o tema for Mercosul cidadão.